Você podia ser youtuber. G de gente, H de humano, I de igualdade, J juventude, L liberdade, L molecagem, N natureza, O obrigado, P proteção. G de quero, quero, R de riacho, S de saudade, T de terra, U de universo, V de vitória, X do que que é? É Xuxa e Z, 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 Z. Gente, vamos gastar, vamos brincar, alegria pra valer, com a vencedora da Xuxa. Vamos aprender, vamos brincar, vamos brincar, alegria pra valer, com a vencedora da Xuxa. Vamos aprender.